Ah, velho, mano do céu, que pecado, era kill fácil pro Yuri aqui, beleza, beleza, já tava escrito, era pra morrer, bora, bora, beleza, já são duas kills, e se guardar agora, não vale? Duas AW? É, duas AW de terra, não sei, né, mas... Alaplano? Ué, tem uma K do lado, isso, guardou, 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 legal, eu curto esse guarda aí, eu também, porra, cara, a fúria tá querendo, tigrão, a fúria tá querendo, velho, ó, vem, marreco, entregue, vem, entregue, vem, eu acredito, eu acredito, eu acredito, Eu acredito, eu acredito, ou com certeza alguém ficou gritando pro Chopper, pega minha AW, ó, porque olha onde tava a AW, alguém ficou, pega minha AW, pega minha AW, aonde tá, não, tava aí, mar pra frente, ah, eu morri Porque o Cacerato, ele tirou a AW do, do Underful de lá, né, o Cacerato que foi ligeiro, 3x1, tem duas famas no time da Spirit, porra, tá gostosinho esse jogo, velho, vambora, a gente precisa ir, são mais 13 rounds, pra poder jogar hoje, às 2h30, a classificação contra a Liquid Um duelo, cara, e sabe o que é mais foda, velho, independente de quem ganhar ou quem perder, se a gente tiver Fury Liquid, a gente ter, eu acho que é muito importante a gente ter alguém das Américas nos playoffs, saca, velho, é um retorno, é um retorno, você vai devagarzinho, não é? É, você ter alguém das Américas nesse playoff é sempre importante, velho É, eu tava pensando nisso no mapa, no mapa passado, que, mano, não só ter um representante das Américas, mas ser um representante brasileiro das Américas, né, velho? Porque, porra, mano, se Deus quiser, bate meio errado, né, velho, um NA sem nós, né, velho, dá ver que aqui tá resolvido, mano, beleza, Arte, vou aqui, velho Beleza, 3x3, 3x3 Vocês não estão percebendo o que aconteceu, não? Esse jogo acabou, mano Não, tio, vocês não estão percebendo isso? Eu não tô ainda, não, mas eu acredito Olha aí, ó, olha aí, Tigrão, daqui a pouco tá tu jogando a toalha de novo, Tigrão Calma, tamo TR, guys, calma Vai ser no coração, vai ser aquele jogo trabalhado Aquele 6, 7, 8, 9 de TR, quem sabe 9 Morreu, mas não morreu depois do tempo, pelo menos Vai ficando aí com os bônus É, 3, Fúria, 2, Spirit Tentar aí, esse aí que o Apocão falou, velho 5, 6, 7, 10, quantos der, velho É isso, Gal, é isso Vambora É isso, Gal, é isso, Gal Roundzinho, né? Com umas 3 Eagles, CZ, Glock Sexto round Aqui, né? A Spirit meio que na obrigação de empatar o jogo A Fúria na esperança de trazer um proibido aí pra gente, velho Cara, depois que o tiro pega, o primeiro tiro da SM4, né, velho É muito difícil Sai, quer outra? Beleza Mais uma arma, eu tô tranquilo Quer outra, Petsy Eu tô tranquilo Ainda tem o Yuri Eu tô tranquilo Ele já deu, já distribuiu duas Quer outra? Ai, valeu Ai, eu tô tranquilo Valeu demais, velho 3 kills e meia do Yuri, né? 3 kills e meia do Yuri, velho Meu amigo Vambora Cara, tem jogador aí, ó De MP, foda-se, velho Pra quebrar Não sei se é pra quebrar, né? Porque tem também O Magix ainda ficou com 2.300 O Siren em 1.800 A gente vem de 5K Talvez a Fúria venha aí pra uma tática um pouco mais rápida Domina a ligação Yuri já passou O Petsy tá lá dentro O próprio CT quebra a porta aí da ligação Tá de olho O Cacerato O Petsy tá aí, ó Tá cercado Nesse momento aí, ó O Petsy, ele tem Em cima e embaixo Já foi o Petsy Legal Pô, vantagenzinha nossa É trazer Olha o Yuri, mano Que isso, Yuri Você é LG? Que isso? Olha o que o Yuri fez aqui, cara Meu amigo Ai, Arte Arte Beleza Descobrimos onde tá o Alp É só tocar É isso Pô, tá chegando Mas tá chegando de MP Foda Se o Chopper Ele vai precisar encurtar, né? Ele vai precisar chegar no Bombe Lá de trás Não dá pra ele achar muita coisa Já é explotado Deixa a Molotov E agora ele tem que recuar Nessa daí ele recua Não, não, não Não entra assim Não entra assim Ele puxou o Scope Ele puxou o Scope Beleza, Cacerato Pega o Mr. Anderson Não pega mais kill Ele não pega mais kill Beleza, velho O eco deles, velho O eco deles E graças às três kills do Yuri Ajuda muito pra isso ter eco Porque você vê que o Siren tem 3,500 O Magix tem 3,700 Se tem mais dois caras vivos É mais dois caras com 3,800 Com certeza Presente, velho Não, e esse round aqui O que que o Yuri tá jogando, velho? O carinho dele ali Na ligação Meu amigo, velho Salve 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 Tá muito legal isso aqui, né? Tá Olha aí, cara O que é isso, velho? Money, 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 money Junta o money Vamos lá 5x3 Tem muito jogo ainda, guys Vamos embora Vamos embora, velho Eu acredito Eu acredito Eu acredito Eu acredito Vamos embora 5x3 Acelera, acelera, talvez A fúria já tá acelerando demais A fúria já tá acelerando demais, tigrão Nessa série A fúria é isso daí Que a gente tá vendo, tá ligado, velho? Nem mais nem menos A fúria é isso daí, velho E eu gosto dessa fúria, velho É isso, né? Não é? A fúria aí, cara Bora, bora a vitória Beleza, velho Jogando calmo esse começo de overpass, velho É, então Cara, pra devolver, né? Pra devolver aqui Ai, Magix Uma eliminação que a Spirit teve, né? Pra cima de nós no playoff de Major Beleza, Arty Ele tá ainda na dúvida Ele sabe Ele sabe, ele sabe, ó Beleza, safe Ele sabe Uhul Toma Toma de volta Toma de volta Não tem? O Magix não operou lá? O Magix não operou? Que beleza Hoje tem Cachorrada do Arty, velho Olha Toma Aqui acabou, velho Aqui acabou Bem-vindo ao mundo da fúria, Team Spirit Tá aí, velho 6x3 Porra, Tigrão Canta alguma pra nós aí, Tigrão Toca o beat aí, síndico Síndico Mas já ligou Olha Mas tem a outra, velho Vou torcer pra fúria com meu todinho E o mundial É o meu caminho Nada mais apaga essa história E o imortal E o imortal De tanta glória Tá aí, velho Tá aí, velho Que beleza Que beleza Olha Que bom, velho Vambora, velho Tá ganhando corpo essa canção, hein, Tigrão Arte Hater Haters vão dizer que veio de clubes de futebol aí, velho Olha Olha Beleza 7x3 já não tá bom, Apocão É melhor parar, velho É melhor parar Não, tá bom já Mas vamos seguindo, velho Lembra que essa spirit aí Ela gosta de ser chata de TR Então vamos seguindo, velho Cara E tem um storytelling Que é o storytelling de tipo assim Caramba, velho O NA voltou O NA voltou É o melhor momento do NA De repente o NA busca a vaga nos playoffs Contra a fúria E a liquid, velho E se você tava falando, Tigrão Que o Cold e o Taco é pai da liquid Porra, essa fúria aí é o que da liquid, então? Não sei, mano Não é? Tipo, mano Mano Gal É aquela parada, velho Hoje Eu resolvi Me escutar, velho Avisei Avisei tanta coisa Que depois eu, velho Eu avisei Mob Stariders campeão Em Valência É a cara do fúria perder Semi-final em Colônia Não vai dar outra Ganha do Spirit Ganha do liquid Ganha do Mob Stariders Nas quartas Semi-final Semi-final pro fúria em Colônia Pode preparar aí Pode preparar Eu tive a visão, velho Aí Parabéns, Tigrão Amanhã Teremos os donos da bala Com o Brasil Classificado Para os playoffs Em um fúria Versus Mob Stariders Que beleza Eu não perco por nada isso daí E aqui também Até tem outra, né, velho A vingança do Major O terceiro Do grupo B Que é o grupo da fúria O terceiro, né Liquid enfrenta Se Deus quiser a fúria Para ser o terceiro Do grupo B Pega o segundo Do grupo A Hoje Daqui a pouquinho Depois desse jogo A gente tem Nave e Movie Stariders Para definir o segundo E o primeiro do grupo A Entenderam Então Quem classificar Por essa chave Que a fúria tá Pega A Movie Stariders Perdedor de nave Movie Stariders Ah, mas pô, Gal É a sensação espanhola Você não tá falando Que a Movie Starider Tá amassando todo mundo Calma lá Ela tá enfrentando O time mais perigoso E melhor time do mundo O Simple Ele quer amassar Essa Movie Stariders O Wonderful Vamos Vamos pra cima Do Mr. Anderson Executa Executa Pocão Né Ó Isso Executa Que nem uma vertigo Aí, ó É jogar os caras Lá pra trás Do bombe Ó Aí, ó Executa Vamos pra cima dele Vai Vai pra cima dele Agora Essa é a situação Perfeita Os caras meio que Vai, mas não vai O CT, né Nossa, ficou bom Ficou bom Ficou barato Ó Aí, agora ficou caro 3x2 Guardou Guardou O Arte tá beitando O Arte tá beitando Ai, cacerato Guardou Guardou 7x4 7x4 Relaxa Tranquilo Respira 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 Tranquilo 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 7, cara 7 de TR Já tá feito Né, velho 7 de TR aí O trabalho Já está feito Agora é Torcer aí Pra achar No máximo Mais um pontinho Aí Tá bom, velho Ou dois, né Ou todos Vamos lá Vamos lá, velho Cabe 11 aqui? Veio isso É Cara, se a gente ganhar esse round A gente quebra eles de novo, velho Mas, cara O 7 já tá legal Seria bom Um pouco mais Mas o nosso controle econômico Tá do nosso lado ainda Quero ganhar esse round Só isso Quero ganhar o round Tá Do jeito que a Fúria Tá executando Esse bombear Ai, ai, ai Ele vai pular mais uma Ai, olha o Patsy Patsy De novo ele, né De novo o Patsy, velho Como esse menino é bom, velho Meu Deus, Patsy Patsy Caramba, o pior é que ele é disso Viu, Tigrão Ele é, ele é Ele é disso aí, velho A gente tem que admitir, velho Olha E vamos guardar, adulto A Fúria, mano A Fúria Querendo demais, velho Demais A Fúria tá querendo Counterterroristas win Aqui o Speed Vai ter que jogar Contra armado Até o fim, né, velho Mas três rounds Tô querendo Fúria Com 10k ali, mano Tá tranquilo A gente é É fazer o oitavo Você falou, né, velho Tô contigo aí De querer ganhar Oito, velho Tá ruim, não Eu já tô querendo Ganhar o Pistol Do segundo tempo Saca? Eu já tô na humildade Do Pistol Mano, só o Pistol Deixa a gente fazer oito E a gente ganha o Pistol É Legal É isso mesmo, velho Vamos lá Vambora O brasileiro vai acordando Já passamos aí Dos 55 mil Vai chamando Pode chamar a mamãe Aí, Tigrão Uma poucão A vontade A família inteira O tio Arrombex Também Não tivemos aí Talvez Tenha aí Pro último tempo A convocação oficial Convocação oficial Que, pô Se Deus quiser Vai vir pro segundo jogo Do dia Dá nele, safe Beleza Aí Pega ele Pega ele Ele tá em choque O cacerado já levou o chopper Olha o oitavo round Aí saindo O Underful Tá de mira A gente sabe Esse pixel, né Já é um pixel manjado ali O Terra Ele já sabe ali A gente já sabe onde ele tá Já Ó Móximo um Beleza Não vai levar ninguém Os dois Ele viu os dois Ele viu os dois Precisa aí Beleza Caramba Pô, apocão Você falou armado Mas olha aí Ó O Siren tá sem grana É esse round Os caras vão comprar esse round Mas é pra quebrar, velho Existe um mundo do 10 a 5 Aqui Esse próximo round A gente Nesse round aqui A gente joga pelo 10 a 5 Olha Eagle Famas Duas M4 3M4, né 3M4 Aí silenciada Pro time da Da Spirit O Petsy Agora, né Novamente ali na ligação Junto com o Chopper Brigando com ele ali no cimento Estão forçando mais pro Bombe B O Underful Eu acho que ele sentiu um pouco Aí nesse Bombe A Viu, velho Inclusive Apesar dele estar 7 barra 9 Ele tá com impacto muito baixo de AWP, né Não tá Precisa muito, velho Eu acho que, mano Se tem uma das posições Que mais bota a responsa Pra esse cara É exatamente essa overpass na área, velho Eu acho Um bom AWP É um monstro overpass Ah, tá ligado? Se não tá performando aí É que as notícias não são boas, velho Porra Ó Smoke Ah, ele sacou O Art sacou Beleza, Art Mano, o Art nem tomou dano aqui E ele sacou Ó Beleza, Art E ele recua Ele recua Ele recua Devia ter apertado o W Por que você recuou, Art? Vacilando aí, hein, mãe Olha Caiu o drop Estamos num 3x3 Beleza, Yuri Beleza, Yuri E tem É jogador de Eagle Já foi? É o de Eagle Eu Acredito Eu Acredito 9x5 Vambora, velho Vambora Ai, que beleza, velho 9 tá bom Vamos parar aí Vamos parar aí 9 tá bom, velho Que beleza, velho Olha Ai, velho Tá acontecendo Vamos ter a calma, velho Vamos ter a calma Que jogaço, né, velho Pô, uma série da hora aqui, velho No momento Spirit 5 Fúria 9 São 3 MP Foda-se 2 Eagles E um sonho Pro time do Brasil Fazer 10 Beleza, Yuri Cara, a Fúria Você vê Ela tá no ritmo Perfeito, velho Ela tá no ritmo Perfeito, velho Cara, isso daí É da hora demais, velho Eu falo Esse time Ele pode jogar Em qualquer ritmo, velho Consegue jogar Rounds mais calmos Consegue jogar Uns rounds Rushando mais Consegue dar Uma acalmada No jogo Legal, velho Pô, olha esse round aqui, velho Sentiu que o adversário Tava sob pressão Pô, velho Deixa os caras Vai dar até pra operar Vai dar até pra operar Que beleza 10x5 Olha Que beleza Que beleza, mano Olha Cara, e você? Eu vou falar, velho Existem momentos E momentos Existem horas de brincar Horas de errar Horas de falar Você que fica Neste momento Bonito do Brasil Que fica tudo é zica Tudo é zica Você tem que ir pro inferno, bicho Porra Você não curte nada, velho Você não curte nada Você não curte a derrota Você não curte a vitória Você chega no momento ruim Tá ruim Aí você chega no momento bom Tudo é zica Tá ligado, velho Porra Vai pro inferno, bicho É isso Não é, Pocão? Porra Porra Vocês estão de brincadeira, cara Vocês estão de brincadeira Porra Não é, velho É brincadeira um negócio desse, cara Porra Não é Pô Eu vou falar Eu quero curtir, Gal Quando o time Tá horroroso Horroroso Quando o time tá Quando o time é o que é Um lixo Você pode ficar falando Porra, Gaules Para de zicar Para de zicar Pelo amor de Deus Olha aí O Gaules zicou de novo E nós perdeu Eu adoro isso Agora Quando o time tá jogando Maravilhosamente bem Porra, cara Deixa de ser burro Não é isso, Pocão? Total, cara Total Inclusive É a galera É minoria, né Mas daí É a galera Que tá voltando agora Esse bando de safado É Tava 13x7 A torcida Vocês estão zicando Mano Quanto mais meter ele gole Mais canta Caiu na rede é peixe Tem que fazer festa, mano Vambora Vambora, velho 10x5 Que beleza, velho Que beleza Olha Ai, tamo indo, velho Tamo indo É, só pra aproveitar Queria também pedir desculpa, tá? Me exaltei um pouco Todo mundo tem direito De torcer pra quem quiser Não vazem, não Me desculpa Eu gosto de muito De todos de vocês Apenas sou ser humano Errei E sei admitir meus erros Que isso, Focão Que isso Calma, Focão Eu vou perdoar Eu perdoo também, velho Olha Voltou Muita gente voltando, viu? Muita gente voltando aí Olha Ai, velho Olha Imagens, né, velho F F a nossa astralis Aí, ó Caramba Agora o dinamarquêsinho Deve tá F F Porra Vambora, velho Cara, eu nem sei Vocês querem o pistol? Vocês não querem pelo Pelo conteúdo? Vocês não querem o Spirit Voltando aqui No comecinho do segundo tempo? Gosto Conteúdo, hein? Eu gosto, hein? Conteúdo que já foi três mapas Sai pra lá com conteúdo, velho Eu gosto, velho De aquele conteúdo Dini É legal É, não é? Pelo conteúdo? Tô jogando fora conteúdo, não Cara, era sete pra nós de TR Mais o pistol Talvez a gente trocou o pistol Pelos dez, né? A gente já Já tá o sete mais o pistol A gente já Ó, a gente fez sete TR Ganhou o pistol E agora o jogo vai voltar, né? Partida pausada Estamos aí, velho Ai, velho Vambora Temos No momento aí Dois Yuri no servidor Tá rolando umas reconexões, né? Tá rolando Desde o começo desse jogo aqui Principalmente desse mapa Tá rolando um monte de reconnect Aí Eu não sei o que tá acontecendo Nos PCs aí Nos equipamentos Cara, ontem Eu não sei se Você acompanhou aí, Tigrão Mas a Pocah Eu acredito que tava acompanhando A final da CBCS Você não assistiu Mas assistiu a Pocahão de leve? Cara Muito pouco Daquele jeitão Eu assisti um pouco, velho Tem uma puta torcida Isso que eu ia falar, velho Eu vi Cara A torcida brasileira Tá louca pra empurrar Viu, velho A torcida brasileira Ontem no final da CBCS Caramba, velho Tá loucura a torcida Tinha bandeiras, né? Tinha bandeiras Ah, é Pode crer isso Pode crer Tinha bandeirão Tinha porra Teve jogador que pintou o rosto Pra jogar É, cara Dez fúria Cinco espírit, velho Imagina no Major, velho Tá boa Achei da hora, viu? Vambora Dez a cinco Mano, a gente tá Eu não sei a espírit Mas nós estamos por esse pistol Aqui, velho Se a gente conseguir Trazer esse pistol Vai machucar demais A espírit, velho Eu não acho Que se a espírit Ganhar o pistol Eles tenham o jogo na mão Mas se nós Ganhar, acabou A arte vai pegando Informação Ele tá sozinho, né? Já girou agora O cacerato Mas ainda tá Bem de longe Cacerato O arte acaba caindo Ficou na mão do cacerato Junto com ele Vai subindo a galera E o Yuri tá chegando Isso, vem Avança, Petsy E o Yuri conseguiu a kill Bloca ele, cacerato Abre um pouquinho mais Abriu Abriu quando tava já de frente Magix E tem jogo E tem jogo É o safe contra três O cacerato, né? Ele não tinha um raio-x Pra saber Mas existia uma janela ali Que o cacerato Conseguia matar o do bombe Também Podia ter mudado o round 10x6 É agora Aquele eco, Tigrão Que você falou Eco, pelo amor de Deus É o da gordurinha Você tá de CT Você fez um bom primeiro half Você, mano Olha Ai, velho Ó, perguntar pro especialista Maestro Aqui é força ou eco? Mano, pra mim isso daí é opcional, velho Opcional Mas nesse caso Eu defenderia um eco Porque a gente não tem a WP No primeiro armado dos caras Aí daria pra jogar com as M4 silenciadas Mas é muito opcional, velho Forçado de scout é forte também, velho É agora Forçamos Vamos É, torcer Aqui nosso papel é torcer O safe já caiu O safe ficou muito no all-in, né? De que não vai ter nada Não vai ter nada ali Direita ou esquerda O... Eu penso que o scout Ele tem que ficar dando uns prejuzinhos de longe Ali de boa Mas o scout Exato, né? Ele tem que... Ele tem que ficar numa situação de poder dar um tiro e vazar Um tiro e vazar É isso Já que decidiu forçar Esse é o rolê Dá um tiro Dá um outro tiro Isso é rápido, o scout Agora já... É só guardar as outras três E provável 10x7, né? 10x8 O craque não gosta desse forçado por causa disso, né? Você deixa o cara encostar no placar, velho E aquilo que eu tava falando Na overpass acho que faz um sentido ali legal Porque a WP de TR pode mudar um round, né? E nesse caso a Spirit não teria a WP Agora no 10x7 a gente teria 5 M4 silenciada Mas eu, né? Minha opinião Eu não tacho total, tá ligado? Apesar de eu concordar que era talvez melhor ter feito eco Não é uma coisa que eu tacho muito, não, velho Pô, maestro O mapa é grande O mapa é longo Puxar 5 silenciador É só a expressão nervosa de longe, velho É, então é bom pra caramba É bom, velho Ainda mais você sabendo que o cara não vai ter alfo, né? E que você vai tá ganhando de 10x7, né, velho? Que é uma margem boa Tipo, 10x7 já tem um armado, tá ligado? Mas vambora 10x7 Agora a gente tem aí, né? O que sobrou do round passado ali, né? Com o Yuri Com o Drop Com o Cacerato Interessante que o Yuri, né? Ele tá sem colete Mas ele tá com as 4 utilitárias, né, velho? Ele tava com o Smoke E duas flechas e HE Vai vir aí uma rápida do time da Fúria Parece que o pessoal, né? Já entrou pra ligação Tá querendo Vai flechar pra galera da liga, parece Ó, era aí que o safe tinha que tá de scout, né, ó Exato, exato Dando tag, é isso, velho? Hum, Drop Beleza, Arte Tamo no jogo, tamo no jogo Nossa, ainda tomou o HS Wonderful 3x3 Tem dois com menos da metade do HP, velho Ai Ai Cacerato, às vezes ele encaixa aí, hein? Parece que a mira tá encaixadinha, ó Ai Beleza, Arte Beleza, Cacerato 2x2 É 1x2 Os dois tão com um tiro de igual em cada Um tiro de igual em cada Um tiro de igual em cada Ele tem 4 balas ainda Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Você sabe que ele tá zoado Deixa ele vir O cara, ele precisa que você vá Porque ele precisa brigar no HS, ó Deixa ele vir Valeu, velho Valeu, valeu Valeu Valeu, velho Que prejuizaço, velho Exato, velho Não pode abalar nada esse x1, velho Era um eco seco sem colete, velho Segue o jogo, mano E aí Essa metade, nossa minha atenção .... Oração para faltar Petsy, derreter o Petsy ali na ligação, é o Arch, né? E ele vai buscar. Buscou, buscou. É adulto, velho. O Arch, ele tá, ele tá variando, ó. Fez a smoke pra poder sair, ó. Saiu. E se der mais espaço, ele vaza, ó. Já vazou, acabou de vazar lá, ó. Beleza. Ó lá. E nessa daí vem o Siren tentando buscar. Nossa, achei que ele ia aparecer ali por baixo. Eles não sabem ainda se o Arch tá na ligação, se não tá, ó. Eles estão... Ah, e varou. Varou, mas varou pouco do Chopper. Legal, eles vão terminar pra B, o Drop tá com uma smokezinha aí. 50 segundos. Cara, a gente vai voltando, né, pro bomb ali, o safe. Já voltou pro bomb, nem precisa, é confiar. Mira a sueca aí, né? Mira a sueca, velho. É agora, 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 pode ser agora. Beleza, garoto. Esmocou. Tá bom, tá beleza. Ó lá. Já tá escutando, o time da Spirit. Cara, existe um mundo que o time da Spirit guarda aqui, velho. Existe um mundo que os caras guardam, ou não? Ou não? Lá vem eles. Eles decidiram sair do sapão. Já vai o primeiro? Já vai o segundo? Terceiro? Devia ter guardado. Devia ter guardado. Que beleza. Que bom que eles não te ouviram, galo. Olha. Eu acredito. Eu acredito. Que beleza. Vambora, 11 a 8, velho. Ah, já coração, brasileirinho. Ai, vambora. Round aí, cara. Pra mais importante aí, às vezes, até do que vencer, fazer economia, né, velho. Ele tá aí, a Fúria agora, 11 a 8, teve o prejuízo no round passado. Olha a grana que vai vir a Spirit, ó. Olha a grana. É eco, por causa do round passado. E a Spirit e a Fúria consegue agora ter, meio que pode até perder esse round aqui, apocão. Que ainda vai ter dinheiro no próximo. Vamos perder esse round aqui? Beleza. Olha lá, lição do contra, Tigrão. Lição do contra. Eu avisei. Tigrão consegue comer num jogo desse, apocão. Olha, que nem o Liminha, velho. Quando terminou a miragem, eu sabia que tinha acabado, galho. Nossa. Isso aí é conhecimento aí. Eu tô tranquilíssimo. Olha. Olha. Será que não vale a gente perder pra Spirit num jogaço do que a gente ser massacrado pela Liquid mais tarde? Beleza, Arte. Mais um. Beleza. 12 a 8. Essa Liquid vai acabar com nós, não vai? 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 Olha. E vem? É Rushzão B. É Rushzão B. É Rushzão B. Nossa, caiu. Beleza, Drop. Caiu o Cacerato, mas o Drop já levou dois. Vai levar mais um, mais um Drop. Mais um. Beleza, Drop. 3x2. Caramba, olha o pezinho que a gente vai dar invertido. Nossa, o Chopper levou o Yuri. A gente vai ter que ter calma. A gente vai ter que ter calma. Cara, será que o Wonderful vai imaginar esse rolê, velho? Não vai? Não vai? Olha eles, velho. Nossa Senhora, aí foi aula. Calma. Beleza. Esse é o Chopper que eu conheço, mano. É isso aí. Olha. Não, dá pra comer tranquilo, velho. Desculpa, velho. Às vezes a questão é só entender muito do jogo mesmo, velho. Brasil. Vidas estão sendo dadas, Tigrão. Olha esse pezinho que rolou. O Apocão já deve ter ido até pra Fórmula 1. Não vai dar largada lá de F1? O Apocão acho que já foi até pra F1, velho. Olha. Nada, Galo. Nada? Já tá na volta 34. Ah! Nós estamos aqui, velho. Caramba. 13x8. O Leclerc liderando a prova, hein? O que aconteceu com o Max? Ele... O Leclerc foi melhor, velho. Passou na pista. Beleza. Mas tem corrida ainda. Beleza, safe. Nossa, esse round. Os caras com uma arma, velho. Os caras com uma arma. Um colete. Um colete e uma arma. Mira a sueca, cacerato. Mira a sueca. Paradinho aí. Não precisa nem olhar. Só parado. Só parado, ó. Mira a sueca. Mira a sueca. Mira a sueca. Mira a sueca. A mira a sueca é dura, velho. Drop. Drop. Olha aí, smokezinha. Tá rolando uma dança aí com o Petsy. 13x9. Os russos voltou num round aí. Pode ser o proibido, mas todos, velho. Velhíssimo round do Petsy, cara. Jogou muito. E agora é aquele rolê, né? Aquele rolê que a Spirit ganhou esse round. Um fala pro outro. Vamos lá, velho. Olha lá. Os caras entregaram. Acredita. Então a Fúria... Mano, eu preciso desse round da Fúria, velho. Pra já abalar essa subida de confiança da Spirit, velho. Vamos embora, velho. 13, Fúria, 9, Spirit. Hoje, ganhando aqui, a gente briga pela vaga nos playoffs. Campeonato Mundial. Há seis anos atrás, neste mesmo país, neste mesmo lugar, Cologni. A gente ganhava um Major, velho. Dia especial aí pro Brasil, velho. Quem sabe a gente hoje aí, né? Seis anos depois, não dá pra ganhar o título ainda, né? Porque é só domingo que vem. Mas dá pra ganhar a vaga, velho. Vambora, estamos... Cara, temos arma, esse round, pra não quebrar, velho. Pode até perder esse round. Só não vamos, vai. Os caras não estão com tanto dinheiro. Ai. Beleza, Arty. Maravilha. Beleza, Arty. Beleza. Beleza, velho. Tenta sair, safe. Tenta sair. Ele saiu, ele saiu. Beleza, safe. Aqui é 14 a 9, velho. Eles não têm muito dinheiro, velho. Eles não têm muito dinheiro. Cara, hoje o Arty tá jogando demais, velho. Demais, demais, velho. Eu vi, eu vi. Eu senti uma parada. Quando na Nuk, o Arty teve vários rounds que ele matou e morreu, velho. Só dele matar um, eu já falei. Cara, hoje o Arty, ele veio pra jogo, velho. Quem viu, viu isso daí, velho. Quem viu, sabe do que eu tô falando, velho. Vai guardar, né? 30 segundos. Ele tem calma, ele tem tempo. Na entrevista, antes do jogo, ele falou que não queria falar, nem queria ser cobrado por resultado. A única cobrança que ele faria pra ele mesmo era se divertir, Apocão. Essas foram as palavras de Magix. Parece que ele tá se divertindo? Eu vou dizer, não sei o que parece, mas que continue assim. Tá, tá aí, tá aí. Deve ser da hora esse rolê, né? Assim, tipo... Cara, já pensou? Você tá sob pressão. Você tá sob pressão. Você tá sob pressão. E aí, de repente, o seu chefe chega e te cobra um resultado. Você fala, não me cobra resultado. Eu venho aqui com um único objetivo nessa empresa. Me divertir. Porra. Cara, eco, né? Dois caras. O Makai e o M4 que guardou. Três outros jogadores da Spirit sem colete. Cara, é momento, vai. É momento pra gente não entregar esse proibido e ir pro match point, velho. Vamos lá. Vambora, vambora, velho. Ai. Ele tá pegando a info, né, o Magix? Ó, ó, agora, ó. Ó lá, o safe tá ali. Cara, o safe, você acabou de ver o cara... Ah lá, pô. Se você ficar ali paradão, né? Você ia tá, ó lá, você ia tá pedindo a rasgada, velho. Marte. Esse pixel aí, você pode ficar de pé mesmo? Ele tá de pé nesse pixel, não tá? Passou. Passou. Legal, eu acho. Ele ficou um pouquinho mais pro canto, velho. Isso, isso. Cara, 55 segundos. Eu acho que quanto mais você vai ganhando um tempo, mais você pode ir recuando, sabia? Porque você tem que deixar... Olha aí, que legal, velho. Olha aí, já deu uma cutucada ali no Underfall, que tava de colete, capacete. Já foi aí pra novos de HP. A gente tá com espaço no mapa. Olha aí o que que já tá aprontando. Yuri, a C4 foi buscar a C4. Ai, que C4 legal. Olha aí, ó. Você não tem arma, Siren. O Siren não tem arma pra trocar com o Yuri. E o Yuri tá ali, ó. 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 Ele tem ainda seis balas. Seis balas. Beleza. Deu pra matar. 18. Já acabou com o round. Já acabou com o round. É 15 a 9, Brasil. Brasil. Sem tempo aí, velho, pro Siren. Cara, eu não sei o nome do ator, mas esse Siren, ele parece um ator de algum, pô, de uma série ou de uns filmes aí. Quem, quem manja aí desse mundo aí do cinema aí, das séries? Ele tem um, ele tem... Ele parece o Nicolas Sage jovem, velho. Parece quem? Nicolas Sage jovem. Parece, parece um pouco Nicolas Cage mesmo, velho. Pô, é verdade. O Siren tem um Q de Nicolas Cage, velho. Caramba. Anthony Hawkins? Tá aí. Spirit 9, Fúria 15, são seis match points. Eu acredito. Eu acredito. Vambora, velho. Cara, esse jogo aqui, a gente já chegou a estar triste. Esse jogo, a gente estava feliz. Esse jogo, a gente já pegou a toalha. Esse jogo, a gente já jogou a toalha. Caiu o Arte, mas deu o HS no pet. Beleza, safe. Calma. O Yuri acabou deixando aí o Underful com 24 de HP. Lembrando, a Fúria vencendo aqui hoje não é amanhã. É hoje. Venceu hoje, joga hoje. Que horas? Duas e meia, Gal. Duas e meia. E você, eu, nós, o Brasil tem um compromisso. A não ser que a gente entregue aqui esses seis match points de CT na Overpass. Mas, opa, ele viu. Ele viu, o drop viu. O drop viu ou não viu? Viu ou não viu? Ah, eles estão se complicando no tempo aqui, viu? 40 segundos. O time da Spirit tem uma certa vantagem no round. Mas eles não têm muito domínio de mapa, não, velho. Eles têm ainda que fazer a parte do banheiro. Eles têm que fazer a parte da rua. É muito espaço para dominar. E quando você começa a ficar sem espaço, você vem na correria. E a correria é boa para o AW, velho. É como se fosse a caça aos patos. Ó. Vai vir os patos. Vai vir os patos. 16 segundos. Virou quatro patos. Caiu o primeiro. Ai. 3x2. 4x2. Guardou. 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 A gente não tem cara. Se a gente guardar esse round, é a arma do arte que está faltando para o próximo round. O drop não tem arma para ele no próximo round. Cássirá tem que dropar uma. Tá bom. 15 a 10. É 3x2? É 3x2, né? Mas tudo bem. Eu vi. Eu estava pensando que era 3x2. Mas tem dois magiques. Tem alguém caindo toda hora, velho. Eu já tuitei. Já tuitei. Não, pode tuitear. Aqui, rapaziada. Aqui pode tuitear. Aqui está tranquilo, velho. Olha. Está aí. Parabéns, Tigrão, por não ter medo, velho. Eu sei tudo desse jogal. Tudo. Tudo. Cada mínima coisa. Eu sei tudo. É a stream do próximo. Magiqueses, eu não acredito no que eu sei, velho. Às vezes, eu acho que a gente fala... A gente, sem querer, acaba falando todas as opções possíveis. E aí, a gente fica na cabeça de que a gente sabia de alguma forma. Porque, às vezes, a gente fala... Pô, esse time é muito bom. Mas aí... Às vezes, 15 segundos depois, a gente fala... Mas esse time é horroroso. E ainda tem coragem de chamar a gente de leigo, né? Não é? Transmissão profissional é exatamente isso, velho. Você fala tudo pra você estar certo sempre. Em algum momento, a gente está certo, velho. Em algum momento. Cara, na verdade, a gente é muito bom. Você que não sabe definir, você que não sabe conseguir definir na sua cabeça em qual momento que a gente está certo, não é? Porque a gente fala praticamente todo dia de transmissão. O Brasil é bom. O Brasil é ruim. O Brasil está bem. O Brasil está mal. E você não consegue saber em qual momento a gente está falando a verdade, não é isso? Tudo está no nuance, velho. Tudo está no tom. Você sabe. Você sabe? Você sabe. Olha aí, tá vendo? É por aí mesmo. Eu só sei que eu sei. E isso aqui acabou. Cara, aqui, até pra gente acertar também esse final de jogo, eu tenho certeza absoluta que aqui a gente não vai entregar esse jogo. Não existe um mundo que a gente entrega esse jogo, mas existe um mundo que a gente entrega esse jogo, não é isso? Não é o nosso. Com certeza, não. Gal, a gente nunca errou uma tweetada, velho. Tweetou, acabou, velho. É, isso é verdade, velho. Tirando as vezes que não deu certo. Mas até a tweetada que não deu certo, tava na própria tweetada que não ia dar certo, né? Aqui a gente vem 15x10, são 5 match points, a Fúria tá de CT, a Espírito tá de TR. E é isso, velho. É isso. Não tem muito. Os caras estão nesse drama, estão segurando o tempo aí. Então é a Catimba Russo aí que não quer dar adeus aí à competição. Um campeonato difícil aí pra C&S, no sentido de que, cara, no mesmo horário praticamente, na mesma rodada, olha como são as coisas. Se eu falo antes do campeonato, se o Apocão vem de ideazinha falando que na mesma rodada as Américas iam eliminar Cloud9 e Spirit, vocês iam achar que o Apocão tava tendo um infarto. Dois times das Américas vão eliminar na mesma rodada Cloud9 e Spirit. Já pensou você falar isso, Apocão? É. Power ranking diário, inclusive, espero que ninguém delete, né? Tem muito brasileiro lá que tava me enchendo o saco da Fúria num seu penúltimo do Power ranking. Eu falava, esses caras tão de brincadeira, mas tudo bem. Ah, é? O que que eles queriam? Eu vou buscar lá. O que que eles queriam? No primeiro dia eles queriam a Fúria no penúltimo do Power ranking. Tá. No segundo, eles falaram que era piada a Maus e a Fúria estarem na mesma posição. Tá, tá aí, tá aí. É duro, velho, é duro. No momento aqui, tá, pode ser que a gente busque o playoff? Espero que sim. Mas, no momento, tá, a Fúria ganhando esta partida aqui, ela se torna no campeonato top 10, que é, na verdade, né? É sétimo, top 8. Top 8. O que a Fúria tá conseguindo nessa partida seria o mesmo resultado de chegar num playoff de Major, que são os 8, né? É que o playoff, o formato de Cologna, ele é diferente. Mas aqui vale o top 8, velho. Cara, a América é gigantesca de novo. A América tem dois times dentro do top 8. Isso daí, a Fúria ganhando aqui, a gente já tem dois times das Américas dentro do top 8. Eu não me lembro a última vez que isso aconteceu, velho. Talvez na Pro League, mas nesses campeonatos de mata-mata... Olha... É o American Storm. Fiquei aproveitar esse pause um pouco mais longo pra parabenizar aí Jaime Padua, Akari, Strong Brain, Bernardo e todos envolvidos aí no Steph Curry, velho. Neymar, que tava melhor. Neymar, 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 um abraço, Neymar. O Rafa. E por aí vai, porque vocês construíram uma coisa maravilhosa, velho. O time que nasceu pra contrariar. Você acha que o Fúria vai ganhar o Major? O time é horroroso, perde o Major. Você acha que o Fúria é horroroso? Vai perder no grupo? É campeão. É, isso aí é boa demais, sério. Eles nunca vão te dar o que você quer, nunca. Você acha que o Arte vai ruxar, o Arte é adulto? 24 barra 14. Você acha que o Arte vai ser adulto? Ele ruxa. É boa demais, velho. Cara... A gente falou essa teoria tempos atrás, ó. Que o Fúria é aquele menine que você é louco pra dar aquela bitoquinha. Ele flerta, ele flerta, mas ele nunca te dá o que você espera. Vai rolar, não vai rolar. Nunca vai rolar o que você acha. Pô, mas o que eu... E é por causa disso que o Fúria tá na semifinal de colônia. Mas o que eu acho que vai rolar entre mim e a Fúria é o título, Tigrão. E aí você tá falando que nunca vai rolar, sabe, toquinha? Não, nunca. Mas quando você acreditar que vai rolar, não vai rolar. Mas se você jogar a toalha... Eles viram 13x5. Tem que jogar a toalha, Gal. Joga a toalha. Porra. Fala que é horroroso. É duro, velho. Vai ser campeão. Tá na sua mão. Caramba, velho. Enquanto você achar esse time bom, esse time não vai ganhar nunca, Gal. Mas eu... Mano, a Fúria não é um time bom. A Fúria é o melhor time das Américas, Tigrão. A Fúria é a nossa esperança de título. Vai falando que não vai ter título. Fala mais. Gal, notícia boa aí também pro brasileiro aproveitar esse pause. Tinha tido uma punição. Agora teve mais duas. É uma notícia confirmada aí. Mais duas punições na Fórmula 2. E com isso, o Enzo foi promovido para segundo lugar. Beleza. Dá o troféu pro tubarãozinho. Tira o troféu do canalha que ficou em segundo. Era brasileiro o segundo? Então tira o troféu desse canalha e dá pro tubarão. Inclusive, ele tem que ficar com o troféu do segundo e terceiro. Não é isso? É, não. Terceiro não. Não? Tá. Então dá o troféu do segundo pra ele, velho. Tá aí. Que beleza, hein? Que beleza. Porra, tá aí. A tribo. Mais um pódium para o tubarãozinho Enzo, hein, velho? Mais um pódium. Olha. Que beleza. E ele que já perdeu algumas colocações nessas punições de outras corridas, né? Agora veio a favor dele, né? É. Que beleza. Que beleza. Cara, tava trocando PC. Tava não, né? Está trocando PC. Está trocando. Não é isso, Liminha? Tem a informação, Liminha. Tem a informação. É o PC de quem, nosso correspondente, Liminha? Do... Do Petsy. Olha aí. Tá aí. Cara, é até poético. É isso aí, claramente. Mas vai falar que não é bonito, Liminha. Jogada aí. Não é bonito um jogador que já perdeu e que já acabou. Ele pedir para trocar um PC acreditando que é possível essa virada. É mais bonito ainda que ele está fazendo isso para o brasileiro acordar e ver a vitória. Exatamente, exatamente. Está muito cedo aí ainda, deve ser. Ah, não é? É 11 horas de um domingo, né? É, domingo é tarde, 11 horas. Não, domingo é cedo, né? É cedo, é cedo. 11 horas de domingo é cedo. É cedo, velho. Humilde, humilde. Humilde aí. Eu acho bonito esse rolê do cara que sabe que já acabou continuar se iludindo que não acabou, velho. Porque isso daí é uma coisa que eu mesmo, eu faço toda hora, velho. 15, Fúria, 10, Spirit. Estamos aí com essa música, né? Clima de tensão. Só aguardando. Quem hoje já foi na igreja orar? Porque domingo é um dia bom para ir na igreja orar, né? Quem já foi aí ao culto, à missa de domingo aí, velho? Qual o horário da missa de domingo oficial? Tem gente que está orando agora até, apareceu aqui no chat agora há pouco. No culto, orando. Aí, aí. 7 da manhã, 9. Pô, 7 da manhã machuca. 9 da manhã é um horário bom, né? Se bem que tem... Aí, ó. Estamos voltando, estamos voltando. Ainda tem aquela missa do padre Marcelo Rossi na Globo, que passa, tipo, no final de semana, num horário bem, tipo, cedo. Aí. Missa do galo, né? É. Mas eu não sei, a missa do galo não é sempre, eu acho. Cara, voltamos. A missa do galo não é só no final do ano, Apocão? Eu não sei, eu só sei que eu estou com as mãos erguinhas. Eu liguei as mãos e vamos ganhar esse jogo. Vambora, vambora. O Arte está de 1, Pelo Liminha. Pelo Liminha. Olha. Cara, você trocar um PC inteiro para jogar um round, eu acho até meio paia, não é? Eu acho que é até ruim para o jogador, não é? Você pega um PC meio frio no meio do rolê? Vambora. O PC meio frio é ótimo. É, não é, Apocão? Tipo, cara, é estranho esse rolê, não é? Porque o PC você tem que estabelecer uma conexão com o PC, né? Eu acho meio estranho esse PC que vem trocado, tipo, toma seu PC novo, agora vai lá e perde. Vambora. Tá nele. Ai, que beleza, cacerato. Que beleza. E ainda tem smoke. Aqui pode começar a se ajeitar para comemorar. Ai. Cara, vamos, pela primeira vez em muito tempo, vamos trazer aí nesses segundos finais o Cântico que trouxe esse jogo de volta, né, velho? Foi só falar no bruxo, foi só falar no galo doido, foi só falar na mágica aí, ó. Eu acredito, eu acredito, e acabou. Que beleza, que beleza, estamos aí com vocês, garotinho, liminha, como é que estamos?